Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vídeo com o projeto do meu pau. Então, gente, no vídeo de hoje é um especial de Natal. Então eu vim trazer, tipo, algumas diquinhas rápidas de como decorar o ambiente sem ser coisas de Natal. Então a gente vai precisar de fita adesiva colorida. Eu peguei uma preta, uma verde e uma vermelha, mas eu acho que eu só vou usar a preta. Vamos ver o que vai sair aí no vídeo. Eu peguei essas bolinhas pequenininhas de Natal. É a única coisa realmente natalina daqui que é muito pequenininha, ó. É desse tamanhinho, acho que não dá nem pra ver. É bem pequenininha mesmo, eu peguei azul, rosa e roxo. Eu peguei linha de costura, peguei uma preta, uma cinza e uma bege, porque como vai usar na parede, eu vou ver qual que vai sumir na parede. Provavelmente vai ser mais a cinza. Então, ai, então as três. Peguei esses dois cactuzinhos assim, que se você tiver em casa, alguma coisinha assim, já dá pra decorar o ambiente, pra colocar uma estrela em cima, essas coisinhas assim. Fora essas coisas, eu trouxe também giz de lousa preta, lousa verde, sei lá, o que vocês quiserem. Tem verde, amarelo, laranja, rosa e azul, que eu vou fazer tipo uma árvore de Natal ali na minha parede preta que eu tenho. Então, se você tiver em casa, também é uma dica, que assim não tem que fazer, mudar uma árvore de verdade, você desenha uma árvore e dá tudo certo. E tem essa estrelinha pra colocar em cima das folhinhas ali que eu mostrei pra vocês, os cactuzinhos, que eu vou deixar um videozinho aí pra vocês aprenderem a fazer. Eu escolhi essa de quatro pontos porque era mais fácil e nem fui eu que fiz, então ia ficar muito mais fácil pra vocês aprenderem também, porque a outra era bem complicadinha. E é isso, então vamos começar, que eu vou começar a fazer as coisas e eu espero que vocês gostem e bora lá. Bom, gente, ainda pra vocês entenderem, eu puxei as coisas mais pra cá e eu vou montar, vou fazer uma árvorezinha pequenininha aqui de fita adesiva e passar as bolinhas. Então, eu vou aproximar um pouquinho mais, é só pra vocês saberem aonde ela vai ficar e bora lá. Bom, então agora a gente vai pegar a fita preta. Eu escolhi a preta porque eu acho que a verde ia ficar muito nada a ver aqui na minha parte. Então, a gente vai começar a fazer a árvore. Agora que a gente já terminou a árvore, a gente vai pegar as bolinhas. Eu vou tirar essa fitinha de todas. Agora, depois de tirar todas as fitinhas, a gente vai encaixar, a gente vai cortar um pedaço de linha e vai colocando eles aqui dentro e dando um nózinho. Pra cortar a fita, eu medi ela aqui na árvorezinha pra ver como ia ficar. Depois de colocar todas as bolinhas aqui, agora a gente vai colocar tudo ali. Então, eu vou pegar a fita. Bom, gente, então ela ficou assim. Não ficou mega perfeita, mas ficou bonitinha. Depois das duas estrelinhas estarem prontas, a gente vai encaixar elas aqui no... E uns cactuzinhos. Eu não sei como, mas... Só pra ficar de enfeite. Pensei que vai ser mais complicado, porque aqui é mais fácil. Aí eu vou colocar aqui no quarto e depois eu mostro pra vocês onde eu coloquei. Bom, agora eu vou fazer aqui na parede de giz que eu falei. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma em casa ou algo assim, até uma lousa. Só fazer. É uma coisa bem simples. Agora a árvore já tá pronta. Tá meio tortinha. Mas tudo bem. É desenhado, não tenho o que fazer. Então agora a gente vai fazer estrela. Ai, sou péssima em fazer estrela, meu Deus. Agora eu vou pegar o branco e vou fazer umas linhas aqui. Assim. Agora eu vou pegar o rosa e vou fazer um círculo aqui. Assim. Vamos fazer aquelas bolas com linha, sabe? Agora eu vou pegar o laranja. Fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou pegar o azul e fazer a mesma coisa aqui. E vai ficar assim, decorado, bonitinho. A minha estrela tá bem feia, mas tá tudo bem. Eu gostei das bolinhas, ficou bonitinho. E é isso. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas dicas. Eu vou deixar passando aí pra vocês depois como ficou. A árvorezinha eu coloquei aqui uma. E coloquei a outra ali no cantinho. Meu papai noel veio deixar uns presentinhos na minha árvore já. Né, meu pequeno? Essa colinha de presente. Tem bastante presente pra mim aí dentro? Tem? Gente, faz aí porque pode ser que o papai noel cachorrinho apareça pra vocês também. Pode deixar um presentinho embaixo da árvore de vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Se inscreve aqui no canal. O Instagram do projeto vai estar passando aqui embaixo. É arroba projeto underline girl, underline boss. Pude, para de se lamber. Se não, as pessoas não me escutam. E o meu é arroba, rebeca, underline galante. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho